Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada, nessa sequência de vídeo aqui pra 2023, né, hoje eu vou te ajudar aqui, como que você finalmente vai bater suas metas em 2023, talvez você passou 2022 aí o mercado andando, dançando na sua cara, e eu sei de bobeira, sem bater suas metas, sem chegar nos seus resultados, e às vezes você nem entende porque você não conseguiu chegar nos seus resultados, possivelmente no vídeo de hoje você já vai, já vai clarear pra você, e você já vai entender o porquê que você não chegou nas suas metas em 2022, e como que você pode, a partir de agora, começar a conquistar suas metas em 2023, prefeito? Aí tocou a vinheta, pal, 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 pal. Um ponto importante também, né, pra você bater as suas metas em 2023, é o FAMATE Club. FAMATE Club eu tô lá todo domingo por mês te deixando antenado de tudo o que tá rolando, lá você pega fresquinho, tudo que tá rolando em mais de 10 paridades, inclusive chá USD, toda semana tá lá, é muito tranquilo, né, você chegar lá e saber o que você deve fazer naquela semana. Isso é o FireMate Club, a gente deixa antenado ali todo domingo Duas terça-feiras por mês também, eu entro ao vivo, faço um aulão lá Te mostro tudo que poderia ter sido feito na semana E o que você ainda pode fazer naquela semana Como você ainda pode aproveitar o restante da semana ainda Então é uma grande aula de gestão, administração da semana e tal Técnica, enfim, é muito foda essas aulas Então clica no link aí e entra pra dentro do FireMate Club Beleza? Vamos lá! Como é que você pode bater as suas metas aí pra 2023, né meu irmão? Vamos falar especificamente pro Forex Que é o mercado que a gente opera, é o mercado que a gente gosta É um mercado de grande oportunidade E no Forex você vai se deparar com muita... Entrar pro Forex é que nem entrar num restaurante muito bom Você tem lá, porra, uma variedade lá de 50 pratos, 100 pratos No Forex é a mesma coisa Você vai ter uma variedade muito grande de paridade, entende? Então se você quer ter um ano bacana, quer começar o ano organizado De princípio, eu falaria pra você prestar mais atenção por enquanto na sua estratégia A estratégia é um ponto importante, que vai ser o próximo ponto que eu vou falar Mas pra chegar na estratégia, não adianta nada você dominar uma estratégia Você ter uma estratégia muito bem desenhada Se você aplica essa estratégia em muitas paridades Isso vai desfocar a sua atenção A princípio, pra você se autoconhecer, conhecer o teu estudo Até mesmo pra você entender se você tá conseguindo seguir certinho aquilo que você tá desenhando ou não Então a recomendação é a seguinte, cara, pega uma paridade que melhor se adapta a você Por exemplo, eu passei o 2022 inteiro operando o chá USD, entende? Teve semana que o chá USD foi uma tirissa E o GBP, USD, Eurodola, USDCAD, puf, parou Não fico me lamentando ali, entendeu? Porra, não peguei Eurodola, não peguei... Se você ficar caçando tudo, você não vai pegar nada Você não vai ter atenção em nada, entende? Então tá focado ali na tua paridade Independente se ela tá boa ou não pra operar ali Só pra você conhecer a estratégia, vale muito a pena Depois você vai migrando pra outras paridades aí que você acha que movimenta mais, né? Enfim, mas a questão não é quantidade e paridade, entende? A questão do sucesso no mercado tá muito mais relacionada à atenção que você dá a determinada normativa Por exemplo, vamos supor que a partir de hoje só vou comprar e vender ações Porra, se eu estiver ali focado, dando uma atenção pra aquilo, imerso Entendendo como funciona aquele jogo, né? Os times corretos que eu tenho ali pra comprar e zerar, comprar e zerar Perfeito, eu já encontrei a minha mão ali, eu tô dando uma atenção E tô conseguindo seguir a minha estratégia No mercado fórex é a mesma coisa Vai precisar ali da tua atenção, da tua tranquilidade Saber se tá seguindo corretamente Entender os seus erros E isso acaba ficando muito complicado quando você tem muita paridade pra operar, entende? Então, escolher poucas paridades ou uma paridade pra passar ali dois, três, quatro, cinco meses se autoconhecendo É uma grande dica, já vai ajudar aí você a ficar mais perto das suas metas do que se operar muitas paridades Um segundo ponto importante é a estratégia A estratégia nada mais é do que você saber onde comprar, saber onde vender, saber onde tá o take Saber aonde vai colocar o teu stop Saber o quanto você pode colocar de risco naquele stop É, saber qual é o momento que você vai tirar o risco daquela operação Fazer um break-even ali e colocar um zero a zero Saber como que você vai fazer o surf até chegar no take Saber como que você vai realizar o look Tudo isso faz parte da estratégia Eu utilizo a minha técnica Eu utilizo a FireMate Eu preciso brincar com a FireMate É uma técnica que te dá a resposta pra tudo, entendeu? A FireMate te dá todas as respostas que você precisa Dentro da FireMate você não fica com dúvida Você tem resposta pra tudo Quando você olha pro gráfico e faz o traçado Pronto, o gráfico já te deu todas as respostas que você precisa Então é uma estratégia completa, entende? Portanto, eu e meus seguidores A Greg tá aqui no meu canal do YouTube A Greg já me segue há muito tempo Hoje a FireMate é a técnica mais utilizada em países da língua portuguesa É a técnica mais utilizada do Brasil, mas de longe Não tem outra técnica no Brasil mais utilizada que a FireMate hoje A FireMate, muita gente utiliza a FireMate justamente por isso Porque você tem ali resposta pra tudo Então a estratégia é muito importante Pegou uma paridade ali, escolheu uma paridade Começou a aprender uma estratégia Começou a trazer a estratégia pra dentro do seu perfil Dentro do seu timing Dentro do tempo que você se dedica Sabe? O tempo que você tá no gráfico O tempo que você tá fora Como é que você concilia isso? A estratégia tem que encaixar com tudo isso Então você tem que estar muito bem apurado com a estratégia Não adianta, você começou agora Eu vou começar um 2023 bem Aí você começa a estudar o fundamento da FireMate e tal E aí no meio lá você começa Aí coloca a média móvel Aí coloca a Bollinger Band Aí coloca o Shimoka Aí coloca rastreadores de tendência Osciladores e tal Automaticamente você tá naquele ciclo vicioso e confuso Entende? Então, cara Pega uma paridade Tira a resposta pra tudo Domina a técnica Entende? Segue até Quando for stop, aceita o stop Quando for 0 a 0, é 0 a 0 Não fica tentando mudar a estratégia Quando for take, aceita o resultado E você vai ver que ao longo do tempo Lá daqui uns 6 meses Você vai ter conseguido o resultado Que possivelmente você não conseguiu em 2022 O ponto importante também é a questão da gestão A gestão tá relacionada à estratégia Porque dentro da sua estratégia Você tem que saber o quanto que você vai poder colocar de risco Ah, sei lá Eu tô operando aqui em mil dólares, Marcelão Eu aceito colocar de risco 2% na ordem Você sabe que o teu stop tem que tá lá em 20 dólares Então, quando você for definir a gestão É importante você tá conhecendo a estratégia Pra você entender como que você tá aplicando essa estratégia Se é um cara que tá operando todo dia Você tem esse horário disponível O horário que o mercado movimenta Por exemplo Um cara que opera o Shaw SD E ele quer abrir ordem todo dia Qual é o horário que esse cara tem que operar? Pô, esse cara tem que operar ali O horário de Londres com Nova York Tipo, 4 horas da manhã Ele começar a ficar ligado no gráfico E começar a largar lá pra meio dia Já começar a largar o grado Depois de meio dia cagado Não dá nada Tem um movimento ou outro ali que movimenta Então, esse cara, né Ele pode abrir ordem todo dia Então, ele sabe que a estratégia dele É abrir ordem todo dia Então, esse cara, ele tem O risco que ele vai colocar pro trade Ele vai pensar na meta dele da semana Quanto que ele pretende levar na semana Quanto que ele pretende ganhar naquela semana, né E tu tem que tá dentro de gerenciamento Ou seja, com baixo risco Então, o teu ganho tem que tá relacionado ao teu risco Primeiro que é com a tua meta da semana Pra você chegar nessa meta da semana Quantos trades você pretende fazer por dia? Então, dependendo da quantidade Que você pretende fazer por dia Você vai ter ali o risco que você vai colocar por operação Ah, Marcelo, eu pretendo fazer uma operação por dia Ok Então, você sabe que você tem uma operação por dia Pra realizar até chegar naquela meta do semanal Quantos dias da semana Você precisa sair vitorioso Pra chegar naquela meta da semana? Então, na semana tem ali cinco dias operacionais Quantos dias você precisa sair vitorioso Pra bater a meta? Ah, Marcelo, eu sou um cara que eu opero Eu quero abrir uma ordem por semana Que nem você tava operando no ano passado e tal E já tirar folga na segunda-feira Ok Você vai abrir uma ordem na semana O teu risco A tua meta da semana Já tá na primeira ordem Então, você fala Ah, eu quero tirar X por semana Dentro desse valor que eu tô operando Eu quero Porra, bater uma meta aí De X na semana E eu vou abrir uma ordem por semana Ok, né? Na primeira ordem Você já vai colocar o teu risco E a tua meta da semana Já na primeira ordem Então, automaticamente ali Você já definiu o seu estilo operacional Percebe que tem pros dois, né? Eu sou um cara que eu utilizo muito bem os dois Eu sou um cientista Eu fico imerso Ano passado eu operei muito Até esse ano também de 2022, né? Eu operei muito nessa questão De abrir uma ordem por semana Chegar segunda-feira Já tá de folga e tal Mas eu sou um cara que eu gosto do gráfico E pra eu poder passar com propriedade De todos os estilos operacionais Eu sou um cara que eu fico imerso E testando todos os estilos De uns quatro, cinco meses pra cá Eu tenho operado muito Nessa questão de operar todo dia, entende? Pelo menos de segunda a quinta Quando eu não pinto uma ordem de domingo Pra segunda ali no chão Mas é que é uma ordem que eu gosto às vezes Eu tenho meus dias operacionais aí Segunda, terça, quarta e quinta Sexta-feira eu não opero Então pra poder passar essas informações com qualidade Eu acabo meio que ficando imerso ali, né? Experimentando vários estilos Então o seu gerenciamento Ele é importante Pra você entender Qual é o estilo operacional que você tá aplicando Aquele cara que opera mais ali todo dia Uma ordem, duas ordens, o que for Ou se é aquele cara mais tranquilo ali Que vai abrir menos ordens na semana Então o seu gerenciamento Tem que tá casando com tudo isso Uma estratégia E também uma paridade Vai ajudar você conseguir colocar tudo isso em prática, entende? Com muitas paridades Você vai ter uma certa dificuldade De colocar tudo isso em prática E outro ponto importante é a atenção O que é atenção? Quando você sabe teoria Na prática é diferente, entende? Então você tem sempre que ter uma atenção Se você realmente tá conseguindo seguir aquilo Fazendo um diário Chegou sexta-feira Vê como é que foi a sua semana Pô, eu bati stop Ah, peguei stop Mas eu segui a estratégia Antes de apertar o botão O meu take era na região tal O meu stop era na região tal Mas eu saí aqui Eu saí no meio Por que que eu saí no meio? Começa a se questionar Ah, eu saí no meio Porque eu fiquei com medo Emoção Já sabe que tem que corrigir isso Baixando o lote Se aquele lote que você entrou Te deixa com medo Automaticamente você vai ter que baixar o lote Pra uma posição que te deixa mais confortável Mas uma coisa que tem que estar tranquilo é Eu tô seguindo o gráfico Uma frase muito importante que eu falo Que é assim Eu prefiro tomar um stop Estando certo Do que realizar um take Estando errado Porque se eu tomei um stop Fazendo certinho aquilo que eu sempre faço Eu sei que nas próximas mãos Eu tenho chance de acertar E ser consistente Se eu acertei um take Estando errado Infelizmente eu não tenho certeza Se nos próximos meses eu vou estar bem Porque aquele take foi uma sorte Eu tava errado e foi take Entende? Então você tem que ter essa atenção Você tá seguindo Ah, eu sou um cara que opero todo dia Como é que tá essa rotina? Como é que você tá acordando? Qual hora que você tá indo pra operar o gráfico? Qual hora que você tá finalizando? Quantas operações você tá fazendo por dia? Quantos dias você tá conseguindo Seguir isso corretamente? Ah, eu sou um cara que abre uma ordem por semana e tal Ok Como é que tá sendo o seu estudo no domingo? Como é que tá sendo o seu processo Desde a abertura até o fechamento dessa ordem? Depois que você fecha a ordem Você abre mais ordens? É, eu tô operando todo dia Bato uma ordem por dia Mas ok Bateu take Você tá abrindo mais ordem? Tomou stop O mercado tá voltando contra Você tira o stop E fica acreditando que o mercado Então são erros Que a gente tem que perceber Então se você casar Toda essa organização Junto com o que eu falei anteriormente Possivelmente você vai ter um ano melhor Então a atenção é um ponto importante Pra você se auto-vigiar Do que tá rolando Do que tá acontecendo E no decorrer do tempo Você tem que ser sincero com você Quando você olhar pro espelho Você tem que falar O que que eu tô fazendo da minha vida? O que que você tá fazendo? Entendeu? Então você olha pro espelho E tem que ser sincero Eu por exemplo Eu tô no mercado Desde 99 Nós estamos em 2022 Agora caindo pra 2023 Mesmo após todos esses anos de mercado Eu cometo erros Entendeu? Erros otários Erros bestas Quais erros Marcelão? Às vezes eu bati minha meta ali Numa terça-feira É quarta-feira Eu abro o odd e devolvo Sei que não poderia ter aberto Entende? Porque a minha gestão Era bater uma odd por semana E fechar isso nesse exemplo Tem operação por exemplo Que eu vou lá Coloco um lote alto Eu entro com um lote maior Do que deveria Pra aquela odd Porque tem regiões que eu falo Pô essa região Eu posso entrar com esse lote Nessa região aí nem tanto Tem aquela região que nem tanto Eu fui lá e botei um lote alto E acabei tomando Caralho Quem tá jogando agora, mano? Não é jogo essa porra aí Então naquela região ali determinada Eu posso entrar com um lote maior E quando eu cometo esse erro E tomei um stop Eu fico puta Eu fico mal e tal Mas eu sei que eu cometi um erro Eu errei Porque eu sei que saí da minha mão Quando eu tomo um stop Sabendo que eu fiz exatamente o que eu sempre faço É um stop normal Respira e vamos pra próxima Agora quando é um stop É que eu sei que eu saí do que eu sempre faço Aí é um stop mais complicado Porque aí entra a cobrança Eu tenho errado Entendeu? Então isso eu tô sempre vigiando Quando eu tô fazendo algo Que não tá na estratégia Isso é bem claro Você tem uma dieta a seguir A sua dieta não tem hambúrguer Se você comeu aquele hambúrguer ali Você sabe que tá comendo aquele hambúrguer Entendeu? Então essa é a atenção Que você tem que ter no gráfico Utiliza todos esses pontos aí Que eu tenho certeza Que você vai ter um 2,23 Próximo de chegar nas suas metas Batendo nas suas metas E quem sabe ultrapassando nas suas metas aí E quem sabe vivendo no mercado Beleza? Tem que tirar a ansiedade Deixar de lado a ansiedade E operar certinho Seguir a estratégia corretamente E não tem segredo Valeu? Vamos que vamos aí Deixa seu like Compartilha o vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu? Dei! Tchau! 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 Tchau, tchau.